Fica, fique em casa, fica, veja as notícias, melhor não sair. Fica, fique em casa, fica, fique não complica, pra casa não cair. Fica, fique em casa, fica, veja as notícias, melhor não sair. Fica, fique em casa, fica, fique não complica, pra casa não cair. Pensa nos teus pais e no teu amor, pensa nos teus filhos e nos teus avós. Pensa então nos médicos e nos enfermeiros, pensa nos vizinhos, quanto se esperou. Jogando o jogo em breve, vamos sair, que todo mundo irá sorrir. E então? Fica, fique em casa, fica, veja as notícias, melhor não sair. Fica, fique em casa, fica, fique não complica, pra casa não cair. Fica, fique em casa, fica, veja as notícias, melhor não sair. Fica, fique em casa, fica, fique não complica, pra casa não cair. Por favor, fiquem em casa.